Estamos nas vésperas do Natal. Seguramente na sua geladeira tem champanhe ou espumante, ou mesmo vinho. É impressionante como o Brasil está consumindo cada vez mais esses produtos. Particularmente a espumante, a gente vê no varejo uma linearidade do consumo. Não fica só restrito a Natal e Réveillon. O consumo de espumante no último ano cresceu 10% no país. Mas o mais impressionante é que a exportação de espumante cresceu 60%. Gerando 30% a mais de valor para essa produção típica do Rio Grande do Sul. Por que na Serra Gaúcha temos um excelente vinho e espumante? Porque lá você tem uma condição de clima que traz a umidade certa, a temperatura certa para a uva. E com isso você administra a acidez da bebida, aroma da bebida. É também fundamental que nas vinícolas tenha um manejo adequado de produção. Nós passamos a dominar isso. O mercado está aberto para todos nós. Para se ter uma ideia, numa comparação, só falando de vinho, no Brasil o consumo é de 1,8 litros per capita ano. E na Argentina, nossa vizinha mais ao sul, é verdade que mais frio, o hábito fez com que eles consumissem 25 litros per capita ano. Nós vamos chegar lá, devagarzinho. Um excelente Natal para todos vocês.